Mais um grave acidente, acontecido agora há pouco. Uma carreta tombou na estrada de Araucária. Na entrada, na entrada de Araucária. Olha só, meu Deus do céu! Meu, deixa eu ver de novo as imagens. Olha o momento ali. Ah, excesso de velocidade, hein? Excesso de velocidade. Deixa eu conversar com o Tiago Silva. Tiago Silva, nós temos duas possibilidades. Excesso de velocidade é uma carga que ela se deslocou, mas me parece que não é um excesso de velocidade. É, você sabe tudo, né, Paulo? Acredito nessa possibilidade ali. A carga, excesso de velocidade, a carga deslocou. Ali é na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, na entrada de Araucária. A gente tem três principais vias ali que dão acesso à entrada de Araucária. Que é a Vitor Ferreira do Amaral, tem a Manuel Ribas e a Arquelaude Almeida Torres. São as vias de acesso, são as vias que cortam ali toda a cidade de Araucária. E na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, o motorista do caminhão, ele vai, ele faz a curva, e aí o caminhão já deita, né, Paulo? Já tomba. O motorista ficou bastante assustado ali com esse acidente, a carga ficou espalhada pela pista. O caminhão tá lá ainda, tá um transtorno no trânsito na entrada de Araucária. Mas graças a Deus, dando os materiais, o motorista ali teve apenas escoriações. E passa bem, Paulo. Olha, Tiago, e passa bem e sorte pura. Porque se vem o carro lá, vinha a vida um veículo do outro lado. Se um tivesse na lateral, nós estaríamos falando aqui de morte. Uma moto, né, Paulo? É, uma moto. Nós estaríamos falando de morte, com certeza. Ninguém sobrevive a um caminhão tombando desse jeito. Mãe.